Como a gente conhece pouco aqueles peixes minúsculos, de poucos milímetros, centímetros, o que está no fundo oceânico, a gente conhece muito pouco. As expedições são planejadas com um período longo, onde nós calculamos as transecções, os transectos. Isso tudo é calculado previamente para que a gente possa cumprir esse cronograma num período de 10, 15 dias embarcado. A equipe é composta, temos duas vertentes, por profissionais muito experientes, não só na arte de embarcar, mas também na identificação dos animais. E também por uma parte que está sendo treinada, porque afinal a experiência só é ganha se você participa, se você está engajado, envolvido. Basicamente, a gente escolhe as nossas parcerias baseadas em o que a gente tem disponível de boa qualidade no mercado. Seja, eventualmente, alguma parceria com uma instituição privada ou, principalmente, com as universidades e órgãos públicos. A parceria com o SEMPS Petrobras foi extremamente valiosa, útil, no sentido de ter viabilizado o próprio meio embarcado, a própria embarcação, no caso, os navios. A comunidade brasileira tem uma carência de grandes levantamentos científicos, principalmente no ambiente offshore, porque, invariavelmente, é supercaro fazer um estudo científico muito grande, muito abrangente, no ambiente marinho. Então, o interesse da empresa, e nisso, esse tipo de projeto que a gente faz, ele está relacionado diretamente a isso, é minimizar o que for possível do impacto ou do potencial impacto da gente que está ali. E a gente só consegue minimizar se a gente souber onde a gente está, se a gente souber o que está em volta ali. Então, acho que faz parte do próprio compromisso socioambiental da empresa, conhecer e respeitar o ambiente onde ela opera, e, evidentemente, as comunidades envolvidas. Os dados gerados pelas expedições que compuseram o ambiente do projeto Biomapas são levantados pelos especialistas que estão a bordo. É feita a identificação da espécie, identificação visual por padrão de mancha no corpo, por padrão de nadadeira. Esses dados são preenchidos, são levantados em forma de planilhas de campo. E essas planilhas de campo são depois trazidas aos centros de pesquisa para serem validadas pelos especialistas das áreas. E isso gera, gerou, gera e vai gerar ainda uma massa de dados que é trabalhada, retrabalhada, várias publicações, várias que já saíram e estão saindo. Com certeza, os dados que vão estar lá vão ser úteis para uma gama de pessoas, desde acadêmicos, crianças. Bom, antes de mais nada, acho que a gente precisa conhecer uma costa tão extensa, vasta, imensa. E eu acho que o oceano ainda é a última fronteira. A gente ainda não conhece. A gente ainda não conhece.